Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como carregar as suas vinhetas no sampler do Virtual DJ e também do Record Box DJ. Seja muito bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, o canal que te dá as melhores dicas pra você se tornar um profissional DJ de verdade. Antes de qualquer coisa, seja bem-vindo ao novo cenário aqui do canal Segredo dos DJs. Na verdade é um cenário estúdio, né? Estúdio, cenário, sala de aula, isso aqui é tudo. É aqui que eu passo uma parte do tempo quando eu estou trabalhando no conteúdo do canal Segredo dos DJs. Então, você sabe que até um tempo atrás não era esse cenário que você está vendo aqui agora. Apesar dos equipamentos serem os mesmos, eu precisei de mais espaço e acabei fazendo uma reforma aqui no estúdio, no meu home estúdio Segredo dos DJs. Em breve eu vou fazer um vídeo mais detalhado mostrando cada uma das coisas que eu tenho aqui em cima da minha bancada e também tudo que eu uso pra produzir o conteúdo aqui do canal Segredo dos DJs, as aulas dos cursos também, a Universidade do DJ e todos os outros cursos que eu tenho. Então, em breve eu vou fazer um tour completo aqui pra você. E se você quiser ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Segredo dos DJs, eu te peço pra você fazer a sua inscrição aqui no canal e principalmente ativar o sininho das notificações. Isso é que vai fazer com que você receba todo o conteúdo aqui do canal Segredo dos DJs. E não se esquece de já chegar dando um like que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Essa é uma dúvida muito frequente que eu recebo aqui pelo Segredo dos DJs, seja por e-mail, através do Instagram. Aliás, eu também tenho Instagram, me segue lá. Lá eu tô sempre mostrando os bastidores aqui do canal Segredo dos DJs. E também pelas mensagens que a galera posta aqui nos comentários dos vídeos do YouTube. Muitas pessoas têm dúvida de como carregar suas vinhetas no sampler do Virtual DJ, do Record Box, enfim. As pessoas acabam até confundindo e falando como eu carrego as vinhetas nos pads da controladora. O fato é que você não carrega nada nos pads da controladora. Eu já falei um milhão de vezes e eu vou continuar falando mais um milhão de vezes que a controladora é apenas um joystick. Ela apenas controla o que tem no seu DJ software. Então, por favor, não se carrega nada na controladora. Tudo tá no seu DJ software. Beleza? Entendeu? Fechou? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar como carregar suas vinhetas no Virtual DJ, se você é um usuário do Virtual DJ, ou no Record Box DJ, se você for um usuário do Record Box DJ. E se você, como eu, utiliza os dois, você vai aprender a fazer isso nos dois. Então, vamos para a tela do meu computador para a gente começar a falar sobre isso. Bom, então vamos começar essa instrução aqui pelo Virtual DJ, que talvez seja o software que as pessoas mais me perguntam, né? Como colocar meus samplers, minhas vinhetas no Virtual DJ. Bom, então aqui nós temos a aba dos pads, né? Que são referentes aos pads. E como você pode ver, nós temos o sampler aqui. E aqui nós temos já os samplers nas devidas posições, né? Cada um desses samplers aqui, eles vão tocar de acordo com a respectiva posição nos pads da sua controladora. Para você fazer a edição desses pads, você tem que vir aqui na Side View e clicar na aba Sampler. E aí nós temos esses mesmos samplers que a gente está vendo aqui, aqui nessas posições. Esses samplers que a gente tem aqui, são samplers padrão do Virtual DJ. São samplers que já vêm configurados, né? Eles já vêm presetados aqui no Virtual DJ. O que eu vou fazer? Eu vou procurar minha pasta aqui no meu computador, onde estão as minhas vinhetas e aberturas, né? No caso, eu tenho uma pastinha aqui para isso. Coloco tudo junto já para ficar em um lugar só, né? Eu já sei que tem vinheta e abertura ali. Eu não sou tão fã de vinheta assim, vocês sabem disso. Mas como eu estava fazendo algumas lives, eu resolvi fazer umas vinhetas aqui para o canal Segredos do DJ. Tanto de abertura, quanto uma vinheta minha. Bom, para eu carregar essa vinheta no sampler, basta eu arrastar a vinheta e soltar na posição que eu quero. E como você pode ver, nós já temos aqui... Segredos, segredos dos DJs! Já temos a vinheta carregada no sampler. E obviamente que essa posição vai ser a respectiva posição dela na minha controladora. Caso eu queira remover essa vinheta daqui, como é que eu faço? Basta eu apertar as teclas Shift e clicar em cima dela e clicar em Remover. Pronto, eu limpei essa vinheta daqui, né? E eu posso fazer isso com todas as outras, né? Vim removendo aqui uma por uma. Com a tecla Shift apertada no teclado, eu clico em cima, mando Remover e pronto. E aí eu já removi as vinhetas que são padrão aqui do Virtual DJ. Então agora eu já posso carregar aqui, como eu quiser, as minhas vinhetas, né? Então vamos lá, vou colocar a vinheta aqui Renato DJ. Vou colocar quem tá no comando é o Renato DJ. Vou colocar a vinheta do Segredos dos DJs. Eu não vou carregar abertura aqui, porque não tem necessidade. A abertura normalmente eu toco no player, né? Eu coloco a abertura no player. Coloco lá pra tocar. E aí depois eu vou usando as vinhetas em cima das músicas, né? Então aqui nós temos, ó... Renato DJ, quem tá no comando é o Renato... Segredos, Segredos dos DJs... Então tá feito aí, eu já carreguei as minhas vinhetas no meu sampler, né? Como você pode ver aqui no deck, ele já mostra, né? Renato DJ, quem tá no comando, Segredos dos DJs... E elas já estão editadas aí, já estão prontas pra eu utilizar durante as minhas apresentações. Bom, então aqui na minha controladora, como você pode ver, tá aceso esses três pads, né? Que são referentes aqui aos pads no Virtual DJ, como você pode ver, né? Temos um, dois, três... um, dois, três aqui no sampler. Então basta eu apertar o pad, ele dispara, obviamente, né? Quem tá no comando? Segredos, Segredos dos... E aqui ele tá no modo de play e pause, né? Vamos tocar, paro. Vamos tocar, paro. Vamos tocar, paro. Você pode alterar também esses modos de play do sampler do Virtual DJ. E isso você pode vir aqui nessa bolinha no canto superior direito dessa caixa, né? Clicar nela aqui. E tem aqui, ó, modo de disparo. Então tem pressionar. Tem que manter pressionado. Tem vários modos de disparo aqui que você pode utilizar, né? O stutter. Então você pode escolher o melhor modo pra você trabalhar com o sampler aí no Virtual DJ. Tem outras funções aqui também. Eu sugiro que você explore essas funções pra você se aperfeiçoar com relação ao sampler. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te lembrar algo muito importante. Eu tenho o curso básico online gratuito da DJs. Você pode se cadastrar pra próxima turma. É 100% online, 100% gratuito. E você não precisa ter equipamentos para participar. Basta ter o comprometimento em querer ser um DJ de verdade pra você participar do curso básico online gratuito da DJs. O link, ó, tá aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, faz a sua matrícula, deixa o seu melhor e-mail e fique de olho no seu e-mail pra você saber todas as informações sobre a próxima turma do curso básico online gratuito da DJs. Agora eu vou falar aqui sobre o Record Box DJ, que é um procedimento bem tranquilo pra você conseguir colocar as suas vinhetas no sampler. Bom, primeira coisa, a gente tem que ver aqui em cima, ó, ao lado da aba FX, nós temos aqui esses quadradinhos que são referentes ao sampler. Quando a gente clica, abre essa aba aqui com os nossos pontos de sampler, que também representam a mesma localização, respectivamente, nos seus pads na controladora. Agora basta a gente navegar até a nossa pasta, onde estão as vinhetas. No meu caso, está na área de trabalho, então eu vou vir aqui no Explorer, área de trabalho. Vou andar até lá embaixo e temos aqui, ó, vinhetas e aberturas. E aí ele já mostrou aqui as minhas vinhetas e aberturas. Então eu vou pegar a vinheta que eu quero carregar no sampler e vou arrastar até o sampler. E como você pode ver, ele começa a analisar essa vinheta, né? Você pega, carrega pro local que você quer, ele começa a preparar, diz que tá importando, e aí ele fica analisando esses arquivos. Ele não terminou a análise porque tem uma série de outras músicas aqui na fila de análise, né? Então ele vai processando isso e daqui a pouco ele vai mostrar aqui as características de tom, artista, enfim. Ele vai fazer a leitura do... toda a leitura do arquivo ele vai fazer. Então depois que ele já importou esse arquivo pra biblioteca dele, né? Você já pode pegar e carregar cada um para a posição que você quiser. E como você pode ver, ele já mostra aqui, Renato DJ, quem tá no comando, segredo dos DJs. E aqui no DDJ-1000 ele mostra que já tá aceso, né? Esses três primeiros pads aqui, que são referentes aqui aos três pads. Então quando eu apertar, ele já reproduz a minha vinheta, né? E tá carregada no sampler. E ele também tem os modos de play, né? Que você consegue alterar. Você pode dar um multi. Você pode ejetar, você pode tirar, né? Essa vinheta. E eu posso carregar outra vinheta no lugar. E aqui nós temos alguns modos de play também, assim como no Virtual DJ. Tem o modo loop, né? Que você pode deixar ele em loop tocando. E tem o modo que você precisa segurar e manter seguro pra poder utilizar, pra poder tocar a vinheta. Uma outra coisa interessante é que você consegue também ajustar o ganho dessas vinhetas. Caso uma esteja mais baixa, outra esteja um pouco mais alta. Você pode fazer essa alteração direto aqui no record box também. Agora eu quero saber o seguinte. Essa aula te ajudou? Deixa nos comentários aqui dizendo se eu consegui te ajudar a esclarecer essa dúvida sobre o sampler do Virtual DJ e também do record box. Eu quero saber se você já está usando, se você já usava ou se você vai passar a usar a partir de hoje. E é claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like pra eu saber que você curtiu. E se você não curtiu também, não tem problema. Dá o seu dislike, tá valendo também. Pra eu saber que você chegou até esse momento aqui no vídeo, deixa uma hashtag aqui embaixo dizendo vinheta. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui do canal Segredo dos DJs. Um abraço.